No último mês, foram 250 mil, uma média muito próxima disso, mês a mês. Você disse há poucos dias atrás, Lula, está em fita, que você quer criar emprego para homens e mulheres. Você só não sabe como. O que você acha do nosso governo criando empregos? Eu, sinceramente, não entendi. É porque ele está falando para dentro. Eu não consegui ouvir o que ele falou. Posso repetir? Fala um pouco mais alto. Vamos lá. Fala sem vergonha, fala alto. Senhoras e senhores, por favor, a dinâmica... Um minuto, por favor, senhores. Vamos parar os dois relógios? A dinâmica do debate prevê cinco minutos para cada um. Nós não vamos parar o relógio porque um não escutou. Se não escutou, ele vai dizer não escutei, o outro repete, o tempo vai correr, gente. Vamos em frente, por favor. Os assessores mantenham silêncio, por gentileza. Candidatos, vamos em frente. Vocês, você de Roraima, já começamos a fazer o Linhão de Tucuruí. Obra dez anos parada. Você, do Ceará, Santa Quitéria, vai começar a explorar urânio. Está tudo resolvido por nós. Quando nós privatizamos a Eletrobras, porque ela ia quebrar, conseguindo recursos para revitalizar a bacia lá da nascenta de São Francisco, para garantir água para o Nordeste, já caiu 30% o número de caminhões-pipa no Nordeste, depois da nossa transposição que nós fizemos. Não foi ele, não. Ele transpôs, foi dinheiro para o bolso dele, da turma dele. Nada mais além disso. Estamos começando a fazer a usina nuclear 3, Angra 3. Assim não dá, né? Assessores, por favor, em silêncio. Ele faz para tirar a minha atenção. Petista aí. Pode retomar, candidato. Nós vamos dar ao senhor dez segundos mais. Estamos fazendo Angra... Vamos terminar Angra 3 de verdade. Estamos, inclusive, os Reuters, lá das eólicas, vai para o Auxílio Brasil e para a conta de energia dos mais pobres. Esse é o nosso governo. O senhor ainda tem dez segundos, candidato. Não. O senhor é do mal. Ok. Dez segundos? Posso falar? Posso falar dez segundos? Tem. O senhor tem dez segundos. Aqui o local é apropriado. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Muito bem. Quem faz a pergunta agora é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com base no nosso telão. Vamos ver os temas disponíveis, então. Equilíbrio das contas públicas, meio ambiente e racismo, candidato. Eu queria perguntar para o candidato Bolsonaro sobre a questão do clima. Meio ambiente, por favor. A questão do meio ambiente. Ok. Cinco minutos para cada um dos senhores. Hoje não se fala mais só meio ambiente, hoje não se fala mais só meio ambiente, e eu queria perguntar para o senhor candidato. Até quando o senhor vai continuar a política de desmate nos biomas brasileiros, sobretudo na Amazônia? Até quando? Essa é a pergunta. Na última, tu já se deu mal comigo, que você desmatou mais do dobro nos seus quatro anos do que meus quatro por lá de cá. Vamos agora. Queimada no mioma Amazônia. no teu governo, 430 mil quilômetros quadrados por ano. Está aqui. Fonte, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, no meu governo, 195. 430 mil no teu, 195 no meu. Quem tratou melhor? Deixa eu falá-lo. Quem tratou melhor a questão do clima? Ainda bem que eu... Olha, o clima não é só a Amazônia. Tem a ver também com outras questões que nós vamos discutir aqui. Mas o que tu acha do teu desmatamento e do meu? Ainda bem que eu trouxe a Marina Silva nesse debate e ela foi minha ministra. E possivelmente foi a ministra que mais ganhou respeitabilidade no mundo por relação à questão de clima. O candidato sabe que nós reduzimos o desmatamento da Amazônia durante uma década em quase 80%. Enquanto a agricultura crescia em média 2%. Nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Nós pegamos 1.500 empresas clandestinas de madeiras e fechamos. Mais de 1 milhão de metros quadrados cúbicos de madeira é ilegal. E você tinha um ministro vendendo. Várias organizações criminosas foram descobertas, desarticuladas e as pessoas foram presas 659 pessoas foram presas incluindo funcionários públicos, federais e estaduais. Tomou do Brasil... O Brasil se tornou altamente respeitado na questão ambiental porque a gente fez 5 institutos dos biomas para cuidar de todos, sem distinção. E eu quero aproveitar e fazer a pergunta e dizer o seguinte. Nós vamos acabar com as queimadas e com invasão em terras indígenas e muito menos com carimbo em terra indígena. Vamos lá. Números. Prodes. Vamos falar agora de desmatamento. Dá pena debater com o cidadão ali. O rei da mentira. Desmatamento do governo Lula. 20 mil quilômetros quadrados por ano. No nosso governo, está alto, mas está 11 mil quilômetros quadrados por ano. Metade, praticamente. Tem que diminuir mais? Tem que diminuir mais. Estamos esforçando para isso. Agora, Lula, estou cansado de falar aqui. Para de mentir, Lula. Não dá para comparar com números que é o seu governo, o meu. Você promete tudo agora, como você disse lá atrás. Lá atrás. Depois que assumimos, vimos que tínhamos que fazer diferente daquilo que havíamos falado lá atrás. Você está fazendo a mesma coisa agora? Você sabe qual é a minha sorte? A minha sorte é que o povo sabe. A minha sorte é que os especialistas sabem. A minha sorte é que o pessoal que cuida do mundo ambiental sabe a diferença entre o meu governo e o dele. Portanto, eu não vou ficar discutindo os números invisíveis que ele traz, que eu nem sei qual é a fonte. Ué, dê a fonte para você aqui. Dê a fonte para você. Se quiser, depois do evento aqui, discutir com todos os jornalistas, com o tempo, eu discuto sem problema nenhum. O Brasil, dois terços do seu solo aqui, está preservado. Está da mesma forma como Pedro Alves Cabral chegou aqui. Tem coisa errada? Tem. Estamos buscando aperfeiçoar. Hoje, quem trata da questão do desmatamento e foco de calor é o Ministério da Justiça. E tem programas que têm levado a bom termo a questão ambiental no Brasil. O Brasil é um exemplo para o mundo, como vai ser agora na geração da energia eólica. Vamos construir na costa do Nordeste. Já começou a construção. O equivalente à geração de energia de 50 vezes Itaipu. O Brasil é uma potência no agronegócio. O agro não é fascista, não, Lula, quando você vem falando por aí. O agro é uma coisa fantástica no Brasil. E vamos agora ter referência para exportação de energia limpa lá na costa do Nordeste. Quem deu as condições para isso? O meu governo. Parece que somente agora ele aprendeu que tem energia limpa. Ele não sabe que a primeira usina de eólica foi a companheira Dilma Rousseff que fez na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Ele não sabe que fomos nós que fizemos os primeiros leilões de eólica, de solar, de biomassa. Ele não sabe que agora já se está discutindo inclusive hidrogênio verde no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte. Ele sabe de tudo isso porque alguém disse para ele vir para o debate. Ele nunca se preocupou com isso. Quem se preocupou com isso e fez dos primeiros grandes leilões foi esse ser humano aqui que governava o Brasil e o povo brasileiro e os especialistas nos ajudaram a fazer. Por isso, eu acho que o Brasil precisa caminhar para a energia limpa mesmo. Inclusive, nós vamos fazer muito mais. meio ambiente tem que ver com saneamento também. Já reduzimos 800 lixões no Brasil. E quando votamos o marco do saneamento, acredite, quando nós votamos o marco do saneamento para que 100 milhões de pessoas até 2035 tenham esgoto e água tratada, o PT votou contra o PT votou contra o marco do saneamento. Quem é prejudicado com isso? Os pobres que vivem nas comunidades apertados, com os filhos pisando ali no esgoto a céu aberto. Ele votou contra. Já eliminamos, dão centenas de lixões pelo Brasil. E até 2035, 100 milhões de pessoas terão água tratada e esgoto também. Lula, esse é o meu governo, Lula. Não é o governo de gogó, não. Falar que vai fazer. Se eu não fez nada, lá atrás. Não vai fazer nada para frente também. Uma coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que há uma diferença entre os dois governos. É só você saber como era o Brasil no meu tempo. É só você saber como você vivia. É só para você saber que depois de 140 anos eu fiz a disposição do São Francisco ele fez 2% e acha que foi ele que fez. Nós fizemos 80% da BR-163 ele fez 2% e acha que foi ele que fez. Nós fizemos 2.700 km de ferrovia ele não fez nem um trilho ele acha que foi ele que fez. Ora, eu se fosse você pediria para o Ministério do Planejamento que você deve ter acabado para lidar um pouco do que nós fizemos nesse Brasil para você pelo menos copiar um pouco e aprender o que é investimento em infraestrutura. bem, com essas eólicas offshore na costa nós vamos reindustrializar o Nordeste e criar melhores empregos de verdade na região. Nós temos mais que um carinho nós temos um trabalho para o povo nordestino. Dizer também o tema não é esse mas o tema usado taxação do sol nós impedimos isso. Cresceu quase uma Itaipu do ano passado para esse ano a geração de energia solar caseira residencial porque nós isentamos de impostos placas fotovoltaicas e quase tudo para a instalação dessas placas no telhado de casa ou seja fizemos a nossa parte Lula investimos energia limpa para valer. tudo o que ele quer fazer o PT já fez tudo o que ele quer fazer nós já colocamos em prática o que você precisa aprender é que nós vamos fazer muito mais coisa nesse país esse país vai ter que voltar a crescer gerar emprego distribuir renda as pessoas vão voltar a comer carne as pessoas vão poder no supermercado comprar comida para comer coisa que não consegue hoje é isso que você tem que reparar não é ficar tentando fazer um discurso sabe sem pé e sem cabeça aqui no mínimo você quer agradar a tua bancada ali na tua frente Lula comer carne você lançou esse factoid de picanha a média do bolsa família do teu governo comprava 3 quilos e meio de picanha no meu compra 9 quilos olha a diferença Lula que diferença vem pra cá Lula dá os parabéns aqui eu queria mais uma vez pedir desculpa a você que está em casa a você que está sentado no sofá com a sua mulher com os seus filhos esperando alguma coisa diferente mas lamentavelmente você não ouviu porque um presidente que deveria vir aqui dizer o que ele fez ele só sabe fazer provocação não tem nada de real que está em casa não tem nada de real Obrigado.